Oi! A Natura me convidou pra fazer uma make bem ano novo. Então eu fiz essa make linda, com tons de roxo, uma boca nude, com todos os produtos da Natura. E eu vou mostrar uma opção minha de ano novo pra vocês se inspirarem no look, no acessório e na make. Eu vou começar usando essa base da Natura Una. Ela é bem levinha. Aliás, eu achei ela ideal para o verão, porque ela não pesa em nada e ela não fica oleosa. Eu amo esse pincel deles. Tá escrito base, mas eu dei um truque uma vez nos stories e até contei isso. Eu uso ele também pra espalhar corretivo, porque daí fica aqui, ó, naquele quadradão grande, sabe? De corretivo, dá uma clareada embaixo dos olhos. Eu amo! Como essa base é bem líquida, eu pingo ela direto no pincel pra não fazer muita sujeira. Ela é muito fácil de espalhar. Ó, agora eu tô passando esse CC Cream aqui embaixo pra tirar as olheiras. Vou passar um pouquinho aqui também pra iluminar. Um pouquinho assim, retinho aqui, ó, no nariz. Um pouquinho aqui. Essas são as áreas que são boas de iluminar com iluminador. Fora aqui, né? Aqui, 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 é bom iluminar com iluminador. Então eu já preparo e já deixo a pele um pouquinho mais clara nessas áreas. Pronto. Agora a pele está pronta. Eu vou fazer uma make ano novo. Então eu vou usar essa paleta aqui de sombras, que é nude intenso. Eu amo a nude clássico e a nude intenso. São duas paletas. Um, que elas têm um tamanho perfeito pra botar na nécessaire, pra ir viajar. Então, assim, é ótimo pro final do ano. Dois, que as cores são muito coringas. As duas têm cores muito boas pra usar. As duas funcionam super bem com o meu tom de pele, pelo menos. Então eu vou começar passando na pálpebra... Pálpebra toda. Esse quarto tom aqui da nude intenso. Vou passar com a mão mesmo, porque depois eu vou esfumar um mais escurinho. Passa na pálpebra toda, só não chega aqui na sobrancelha. Que a gente vai clarear aqui em cima. Daí, pega um pincelzinho. Se quiser molhar um pouco pra conseguir um efeito de mais brilho, é uma boa. Ó, eu peguei a terceira cor e vou iluminar aqui no meio da pálpebra. Ilumina bem aqui. Daí, no canto interno do olho... Vocês viram que eu não fui pro canto interno, né? Eu coloquei ela só aqui no meio. No canto interno, isso daí dá uma impressão de olho maior. Pra mim é um truque que funciona muito, porque eu tenho um olhinho muito pequenininho e puxadinho. No canto interno, eu vou colocar uma sombra. Vou manter o pincel bem pouquinho molhado e vou colocar uma sombra mais clarinha ainda, que é a primeira da paleta. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. É um pontinho de luz. Foi esse tom aqui que eu usei. Bem aqui. Pra iluminar. E abrir ainda mais o olhar. Esse mesmo tom que a gente coloca aqui, a gente pode esfumar aqui. Se você não gosta de muito brilho, que é uma coisa mais discreta, você também pode escolher só um corretivozinho mais claro, entendeu? E não precisa necessariamente colocar brilho. Eu gosto porque abre o olho e levanta o desenho da sobrancelha. Então eu vou colocar um pouquinho de brilho. Tô colocando com a sombra número 1, a mesma, do pontinho aqui, ó. Se você quer uma make bem leve, você pode fazer isso, colocar um delineado e pronto. Eu vou dar uma escurecidinha. Pra quem curte uma coisa mais noite, mesmo no verão, eu vou manter a maquiagem verão. Mas eu vou dar uma escurecidinha. Aqui, ó, a gente vem com o escuro. Pra manter um desenho bonito do olho. Ó, eu peguei esse roxo aqui. Vou seguir. Já que a gente tá com tons lilás, eu vou seguir escurecendo no roxo. Faz um Vzinho aqui, ó. Pra escurecer. E daí pode subir aqui, ó. Quando eu subo aqui, eu crio um côncavo. Que é uma coisa que eu tenho pouco. Por causa do olho puxado. Quem tem olho com bastante côncavo, pode passar aqui. Só não deixa muito escuro, pra não aprofundar muito. Porque o olho parece... Dá uma envelhecida. Se o olho fica muito fundo. Pesa demais. Como não é meu caso, eu passo aqui, ó. Fica quase um fio, tá vendo? Daí eu vou esfumar um pouquinho. Vou limpar o pincel. Porque não se esfuma com o pincel suzo. E daí eu vou esfumar. Dei uma limpadinha no pincel. E agora... Tô esfumando. Esse tom roxo, ele funciona... Pra todo mundo. Eu nunca vi uma pessoa ficar feia de maquiagem assim roxa. Fica bonito, por exemplo, pra minha irmã. Que tem olho verde. Que tem um olho meio amarelo. O olho dela parece mais claro ainda. Fica bonito pra mim. Que tem um olho escuro. E sou morena. Quer dizer, uma cor completamente diferente da dela. Fica lindo pra pele morena. Então, é uma cor que realmente funciona. Agora eu vou vir com um chanfradinho mais chatinho. E vou pegar a mesma sombra que eu usei pra escurecer aqui. E eu vou fazer aqui embaixo um esfumadinho. Juntando aqui, ó. Com essa linha aqui. Toda vez que eu faço essa etapa, eu fico com a sensação de que eu manchei embaixo do olho. Então eu venho com o pincel sujinho mesmo. Nem coloquei mais produto. O pincel que eu espalhei a base e o corretivo. E dou umas batidinhas aqui embaixo. Agora eu vou fazer um delineado bem fininho com essa caneta delineadora. Eu amo ela. Eu vou fazer só pra dar uma arrematada no olho aqui na pálpebra superior. Gente, eu vou usar uma máscara de cílios bafônica nessa make. Ela é muito boa. Mas esse truquezinho aqui, além dele arrematar a maquiagem do olho de cima, ele também ajuda a dar mais volume ainda na máscara. O bom é que você consegue fazer ele realmente bem delicado. Você consegue... Olha a pontinha disso. Você consegue fazer o que você quiser com esse delineador. Não é aquele delineador que tem a ponta grossa. Então que obrigatoriamente você tem que fazer aquele gatinho bem presença. Você pode realmente só arrematar a make e fazer um delineado bem fininho. Aqui no começo do olho, pra não diminuir muito o olho, eu faço quase nada. Eu faço um troço muito delicado. Agora eu vou passar um bronzer. Eu vou usar esse daqui que é de blush, porque ele é meio chanfradinho. Olha a cor pro meu bronzer, que lindo. E eu vou usar porque eu gosto de marcar aqui, ó. Entendeu? Eu já aproveito e já faço... Crio aqui uma buceça que não existe. Um magrinho aqui, ó, que não existe. E já dá aquela cor de saúde. Vou pegar esse pincel aqui, que é pra base, pó e blush. E vou pegar essa cor bem saúde também, de blush. Dá uma batidinha, assopra. E, ó, bem aqui. Se você assoprar, você consegue dosar melhor. Se você não assopra, você coloca, você já tá demais, assim. Porque ele é bem pigmentado. Todas as maquiagens da Natura são com uma cor muito boa, sabe? Muito intensa. Então, você tem que... Vai dosando. Vai aos poucos, coloca assim, assopra. Porque normalmente não precisa de muito produto pra você conseguir um resultado bom. É assim, ó. Bem saúde. Vamos um pouco de iluminador, né? Porque iluminador é importantíssimo. Sempre, imagina no final do ano, o Réveillon a gente quer brilhar. Então, eu peguei esse iluminador da Natura, que ele é em creme. E daí, a gente coloca aqui, pra destacar a massa do rosto. E sobe um pouquinho. Cuidado pra não colocar na olheira, aqui. É logo abaixo. Passa um restinho aqui, ó. Um pouquinho, hein, gente? Só um teco, assim. E aqui. Você cria uma ilusão de ótica de boca grande. Aliás, o meu batom também vai criar essa ilusão de ótica, porque eu gosto de ter boca grande, sem procedimentos. Então, eu uso maquiagem. Agora, só falta máscara de cílios e batom. Então, esta máscara, dois em um, é muito boa. É, tipo assim, a melhor máscara do universo. Você tira o número um, que é pra alongar. E daí, você vem, calmamente, sem tempo, gente. Não pode ter pressa. É igual o delineador. Não pode ter pressa, que não fica bom. Daí, você vem... E alonga os seus cílios, querida. Vai parecer que você colocou cílios postiço. Passei a número um. Agora, pega a número dois, que é pra volume. Vocês vão ver o volume que esse negócio não dá. Eu fiz de propósito um lado e depois o outro, pra vocês verem a diferença. O ideal é você fazer. Primeiro pra alongar, daí você passa pro outro lado, enquanto esse seca. Alonga o outro lado, daí volta. Porque se você esperar secar a primeira camada, a segunda vai pegar muito mais. É que, como é que eu tô com tempo, eu esperei secar um pouquinho. Fiz a segunda camada, eu fiz tudo de um lado primeiro, pra vocês verem a diferença. Parece cílios postiço. E outra, tem que ter um pouco de paciência também. Tem que secar a camada, passa de novo, tal, não sei o que. Se você se aplicar, tem esse resultado surreal. Essa máscara é muito boa. Ó, sou uma pessoa com o quê? Com cílios postiço, praticamente. Daí eu vou pegar o de alongar, que ele deposita menos produto, e vou aproveitar pra fazer aqui, ó, embaixo. Só que eu não coloco tão próximo à raiz dos cílios, porque senão ele pinta muito e fica muito fake, pesado. Eu faço só assim, ó. Bem de leve. E também não pinto aqui. E agora, o último passo da nossa make é o batom. Eu vou usar os meus preferidos, que são esses dois aqui. Intensifique da Una, da Natura. Eu uso. Eu gosto muito de misturar os dois. Por quê? Cada hora você fica com uma cor diferente na boca. Então, se você quer uma coisa mais leve, você usa mais do mais leve. Você pode misturar, passar os dois e fazer assim, e fica uma cor inteira na boca. Eu tenho feito muito um truquezinho, que também é pra deixar a boca maior. Aquele ali de botar o iluminador aqui ajuda. E depois eu passo. Esse daqui é o 10C. Eu passo o 10C, que é lindo, aqui. Você tá vendo que eu não encostei ele aqui na boca, né? No meinho da boca eu não encosto. Eu encosto só na lateral. E vou pintando. Daí embaixo, ó. Ele tem um formato que é ótimo pra fazer isso. Então, você pega aqui, faz assim. E depois, você vira ao contrário pra fazer a parte de baixo. Daí, depois de passar o 10C em volta, eu venho com o 2C. Que ele também é muito lindo pra passar sozinho. Os dois são muito bonitos. E passo aqui no meio. Ele gera uma ilusão, tipo, parece que tem um brilho a mais e a boca parece que ela vem. Faz assim, ó. Faço aqui e aqui. Pra não ficar muito marcadão, tipo bicolor, você faz assim. Batidinhas. E pronto. Esse é o final da minha make de ano novo. É uma make que eu amo muito. São duas coisas bem... Bem... Minha cara. Que é um olho roxo, que acho que combina pra todo mundo e que eu amo fazer. E uma boca com tons de nude misturado pra dar um bocão. Além também de ter pesado bastante na máscara. Com uma máscara muito boa e bem trabalhada. Que eu acho que isso ilumina qualquer olhar. E outra coisa também que eu fiz bastante. O bronzer e o blush. Que também dá aquela cor de saúde, dá cor de verão. Sem pesar na make, entendeu? Eu tô com uma make leve, uma make bem ano novo. E ao mesmo tempo eu tô com cara de saudável. Passei bastante produto. Então assim, eu tô toda trabalhada. Mas eu tô com cara de verão. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os produtos estão aqui. Então qualquer dúvida, sugestão, também pode me escrever que eu respondo pra vocês. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.